O Lula, nessa semana, fez duas reuniões. Numa delas, ele disse que o problema da Ucrânia se poderia resolver com uma cerveja, com duas cervejas, com três cervejas, com todas as cervejas numa mesa de bar. Então isso demonstra o seu desrespeito em relação à vida humana, em relação aos direitos humanos. É uma atitude moleque de um moleque, uma atitude desrespeitosa em relação às pessoas que estão sendo exterminadas naquela guerra, que estão perdendo suas vidas naquela guerra, que é uma guerra cruel e totalmente injusta, que mostra um poder avassalador, que é o poder da Rússia, sobre uma nação pequena e independente. A invasão de um país é sempre a agressão, a autodeterminação de um povo. Então a gente não pode esquecer. Eu vejo todo mundo querendo justificar isso aí, porque a OTAN estava entrando na Ucrânia, mas a Ucrânia pode, ela é livre para botar quem ela quiser lá dentro. Então é uma atitude moleque, uma frase moleque, um moleque, apesar da idade, não passa disso. Acho que até bêbado estava, e acho até que é preciso que se faça um exame urgente das faculdades mentais desse sujeito, porque ele não fala coisa com coisa. Outro episódio foi esse aqui, numa reunião com o pessoal da CUT e do MST, ele disse que ao invés de fazer manifestações nas ruas, a pessoa deve ir fazer manifestação nas casas dos deputados, dos governantes, dos prefeitos e pressionar a família do cara, intimidar a família, conversar com os filhos, com a esposa, com os trabalhadores da casa. Veja que coisa absurda isso aí, isso é uma coisa que denigre a democracia, isso é um ato terrorista. Todo mundo sabe que quando você invade a residência, quando você vai para casa, você está praticando um ato criminoso, e é isso que esse sujeito está instigando no nosso país, um ato criminoso. Quem defende isso, defende o crime. Vamos ver o que é que dizem aqui. Os vídeos do PT poderão ser banidos do YouTube por conta de declarações de Lula sobre a guerra da Ucrânia, onde ele menospreza as perdas em vidas humanas, dizendo que tudo poderia ser tranquilamente resolvido numa mesa de bar tomando cerveja, uma atitude criminosa, irresponsável. Mas ele não parou por aí. Outra de suas declarações bastante polêmicas diz respeito ao fato de Deus ser petista. Segundo ele, está chegando ao convencimento de que Deus é do PT. O presidiário, temporariamente em liberdade, tem feito uma série de declarações consideradas absurdas, que colocam em xeque o seu próprio equilíbrio mental. De outro lado, ele indignou deputados e provocou um movimento na Câmara Federal, para que seja processado na forma da lei pelo Supremo, por instigar a violência e o crime contra parlamentares. Dizer que manifestantes por direitos sociais deveriam fazer protestos em frente à residência dos deputados e conversar com seus familiares, para tirá-los da sua zona de conforto. Ou seja, pressionar os familiares para que estes deputados votem a favor das pautas do MST, da CUT e outros movimentos ligados ao PT. A deputada Carla Zambelli considerou este um ato terrorista. E a própria direção nacional do PT considera perigoso o caminho seguido por Lula.